Por mais que eu tente, eu não consigo Mais que um amor, você é meu amigo Mesmo querendo, eu não posso sem você Aqui eu não te ouço, mas vou seguindo O som das tuas cordas, já não toco meus sentidos Balões e beijinhos não me lembram mais você Os anos se passaram muitas vezes, nada claras em você Sonhava acordado e rezava pra não esquecer Mas no fundo o que importava quando tudo acabava Era só eu e você Tão lindo Tão lindo Essa história eu fiz pra você Não dá pra negar, você é meu lado B Mesmo querendo, eu não posso sem você Mesmo querendo, eu não posso sem você E mesmo querendo, eu não posso sem você Aqui